Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, arrisca no casco dos cavalos Nosso caminhão iluminado, é constelação como é pra dragão durado É foguê, é rodeio e canção, é pra ligar a banda, é luz e calor Pela cadeia de risco do céu, não deixa morrer sonho de amor Diz quem resiste a uma paixão, constante e eterna, como a voz do sol Trudam espadas, homem e mulher, branco e negro, o raio trubom Gorda, se você não falar com o Zé Truvão pra ficar na minha casa Se ele sair daqui pra ir trabalhar com aquela mulher Eu conto tudo sobre a morte da mãe dele Eu não tô brincando E aí, juventude, onde é que cês vão? Faturar, meu filho, faturar Como é que foi com a Clarice? Ela embarcou? Embarcou Ela embarcou pra cidade dela E embarcou na minha conversa Nos motivos que eu dei pra ela continuar trabalhando em feira Mesmo sem a Dolores E ela? A gente vai se encontrar em Chapada dos Guimarães A gente? Ah, quer dizer que vocês dois, então? Não Isso só podia sair da sua cabeça doente Mesmo, né? Mas não temos nada Que isso? A gente somos nós, esse povo maravilhoso da companhia aí Onde cês tão indo? Você já fez essa pergunta É por isso que sou eu que sou doente A gente vai pra cidade, faturar Já que a gente vai ter que ficar aqui nessa cidade mesmo Como não tem feira, a gente vai pra praça Se o povo não venha Billy and Bobby Ball and Baby Go Se eu fosse você Eu pegava suas tralhas e vinha com a gente Porque com o senso comercial do Billy Vamos faturar mais money Do que a Dolores em dia de glória Vamos lá Estou indo Vou arrumar minhas coisas e vou pra lá Dolores 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 Quer falar comigo? Eu já falei tudo o que eu queria falar E se eu não falar com ele? Se você não falar com ele Se ele não ficar aqui na companhia Não serei só eu que ficará sozinha Você também vai ficar sozinha Vamos parar de discutir Muita discussão e pouca solução Essa trova tem que ser trocada E os bichos vão viajar hoje Não interessa, Murinha Não interessa se a gente vai ficar aqui mais dois dias Mais duas semanas ou mais dois meses Daniel, que os bichos têm que viajar Todo mundo tá sabendo, Daniel Agora as coisas não podem ser como você quer não, Daniel Os bichos não são obrigados a enfrentar sol na estrada Só porque você quer É, os bichos estão acostumados a viajar de madrugada, Daniel O que é isso? O que nós não estamos entendendo É porque você tá querendo dar uma de chefão assim de repente Porque dessa parte quem sempre cuidou fui eu Mas com jeito Não com patada como você tá fazendo O que foi? Você brigou com a Dolores? Por que que vocês não vão à merda, hein? Você não vai perto disso, hein? Só pode ser coisa com a Dolores Só pode Deixa Deixa que eu levo a tropa Mas o que que é isso, Netinho? Que é o negocinho de o quê? É o que vocês estão escutando Eu levo a tropa Eu pego o caminhão depois que cai a tardinha E levo lá pra fazenda dona Dolores Pronto Depois o Lomar me avisa Onde é que é pra levar outra boiada E eu levo Tá resolvido Não tô entendendo isso não, Netinho Mas por que eu sei? Tô precisando esfriar a cabeça A estrada é bom pra dar uma esfriada na cabeça Briga de amor também, hein? É É amor, pion? É Por que vocês não vão pro medo da merda? Vai Tchau Música Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o senhor pode pegar as minhas malas no carro, por favor, o hotel tem em garagem, infelizmente não, tá em fogo. Desculpe, minha senhora, mas eu não fumo. Ai, que hotel, meu Deus, que hotel. Música Boa viagem. O que é que foi? Não sei, já. Tô vendo você dirigindo a minha caminhonete e tô lembrando. Aquele dia lá, você sozinho naquela ribanceira. E eu te levei. Agora eu tô aqui. E você tá indo, João. O que foi? Também tô lembrando, Ana. Lembrando daquelas coisas que eu te falei lá na cama do hospital. Você tinha me salvado. Agora você era a dona da minha vida. Eu vou voltar, sim, Ana. Eu vou voltar. E vou seguir com você. Pra onde você quiser. Vai com Deus, João. Vai com Deus, João. Serenou, eu caio, eu caio. Serenou, eu caio. Serenou, da madrugada. Não deixou meu bem dormir. Serenou, eu caio, eu caio. Serenou, deixou eu cair. Serenou, da madrugada. Não deixou meu bem dormir. Minha vida, ai, 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 ai. É um barquinho, ai, ai, ai. Navegando sem lema e sem luz. Quem me der, ai, ai, ai. Eu te desse, ai, ai, ai. O farol dos seus olhos azuis. Relaxa, meu povo. Relaxa, gostoso, que a vida é boa. Oi, nós aqui. Oi, nós aqui. Ouvindo essa musiquinha. Essa musiquinha gostosa. Que, em vez de nós estar proporcionando pra vocês, nós é que estamos aqui ouvindo, escutando essa música, que é pra dar uma pausa na nossa programação. Entra, Donores. Entra aqui. Que a porta tá aberta. Com licença. Posso entrar ou atrapalho? O expediente já acabou. Eu sei. Mas eu não vim aqui pra nenhum trâmite burocrático. Nem estou precisando de liberação de verbo. A minha visita é estritamente de caráter pessoal. Quer sair, Dolores? Não tô entendendo. Eu estou pedindo pra você fazer o favor de sair. Mas eu vim até aqui pra convidar você pra sair comigo? Você me manda sair sozinha? Ai, que bom. Você mudou de ideia. Onde é que nós vamos? Eu vou pra minha casa. E você, vá pro inferno. Opa. Não. Não dá pra você esquecer o que aconteceu ontem. Olha. E a gente começar tudo de novo agora. Eu já passei um grande risco na mão daquele seu peão, daquele incendiário dentro do teu caminhão. Eu podia ter ficado desmoralizado diante de todo o povo desta cidade. Mas tá certo. Eu quis correr o risco. Arrisquei. Mas agora não. Agora não. Eu não quero ficar desmoralizado diante de mim mesmo. Você pode dar culmada porque teu pai era dono de circo. Mas eu não. Eu não quero que façam de palhaço. serenou da madrugada não deixou, meu bem. Parece que vocês vão ficar aqui mais um dia, né? Tua reza é forte, filho. Tua reza é forte. Minha gordinha, tá toda preocupada? Tô, não. Tô ouvindo a música. Então me dá um beijão. Porra, não tira os olhos de você. Desculpa, pensei que você estivesse vendo. Vendo o quê? Tá com a cabeça no mundo da lua, Zé? Oh, desculpa. O que você falou, hein? Disse que a gorda não tira os olhos de você. Que a gorda me conhece demais. Sabe das coisas. Sabe que eu tô nessa aflição pra resolver minha vida. Ainda a pouco ela chegou pra mim e falou pra não sair da companhia. Se eu ficar, porque ela tá muito velha pra ficar procurando emprego. Agora emprego bateu na nossa porta. Agora acabou o problema. Quer dizer que você vai mesmo, Zé. que eu não tira. É, pensa bem, pensa bem. Vê quem é essa mulher. De repente sua felicidade está aqui mesmo. Pensa bem. Onde você vai? Dar uma volta. Cuidado, hein? Cuidado para você não dormir jogado pelos bancos, pelas praças. É que depois a carrocinha passa e te leva. Eu não gosto do jeito que ele olha pra mim. Então não olha pra ele. Tchau. 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 Ninguém melhor do que eu percebia disso. Eu quero uma resposta ainda hoje, senão vou ter que tomar minhas providências. Ouviu bem? O que foi, gordo? O que a Dolores falou? É, acho que eu vou dormir, viu? Eu também. Tive um dia cheio. Então vamos. 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 Percebeu, Daniel? Nas olhadas lá do José, tava dando uma pra Ana. O problema tá aí mesmo, Marilda. Se essa moça se engraçar pra ele, aí que ele não vai embora da companhia. Tem que dar um jeito de tirar ela da cabeça dele, viu? Vou deitar. Vou deitar que eu penso melhor. Eu dou a mão pra vocês, Ana. Fique descansado. É bom? Amanhã a gente começa. É. O senhor pode construir uma barraca bem bonita e fazer arreio que o senhor faz como ninguém, né, pai? É, pai. Eu podia costurar, vender vestido. A gente vai se ajeitar, óbvio. Pois vamos dormir. Eu já vou, pai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sam. Boa noite, Dan says. Boa noite. Boa noite,ersão. Boa noite, sim. Boa noite, Luque. Boa noite, Luque. Boa noite não? Boa noite, Luque. Agora você vai dormir, né? Boa, Cícero. Mas eu vou levar a tropa. Mas, rapaz, uma hora dessa... Não se preocupe, não. Se me der sono, eu durmo na estrada. Boa viagem, rapaz. Fala, gordo. Você não admitiu que eu te conheço? O que o Dolor te falou? Imagina, filho. Ela não falou nada. Não falou nada, Dolor. Eu tô assim. Tô assim porque... Porque eu... Porque eu soco a manteiga derretida. Eu tava lá ouvindo a música. Aí eu fiquei lembrando dos tempos que eu trabalhei lá com a trupe no circo do pai da Dolores. E eu fiquei recordando um violeiro que fez uma serenata pra mim um dia. Aí a Dolores chegou e disse assim... Tá lembrando dele, gorda? Foi a gota. Foi um amor que eu perdi. Você nunca me falou disso, não? É. Pois é. Ele trabalhou comigo lá no circo. Um dia nós fomos pra cidade. E aí, então... Um outro circo convidou ele pra ir. E ele se foi. E eu perdi ele. Perdi ele. Mas eu não quero. Eu não quero te perder, filho. Eu não quero. Eu não vou embora com essa vitória, não. Eu não vou embora, filho. O que é isso, gorda? Se eu for, eu vou levar você comigo, gorda. O que é isso? Mas eu não quero. Eu não quero. Pensa bem, filho. Não é dinheiro que vai resolver tua vida, é. Você aqui tem tudo que você quer. Tudo. Você não conhece nem essa mulher. Você não sabe o que que é, o que que deixa de ser. Você não pode jogar o teu futuro assim pro alto. Você não pode. Eu não tô te reconhecendo, filho. Eu não tô te reconhecendo. Você nunca foi de trocar o certo pelo incerto. Eu não tô sabendo. É dinheiro que você quer. É isso. É dinheiro. Pelo amor de Deus, não fala isso. Você me ofende, senhor. Como que eu te ofendo? Eu não te criei assim, Zé. Eu não tô te conhecendo. Eu não te criei assim, Zé. Eu pensei que tu fosse mais grato na tua vida por tudo que você recebeu da Dolores aqui. Ela não merece isso, Zé. Não merece. Não merece, Zé. Ela não merece isso, Zé. Gorda, nunca te vi falar assim comigo, gordo. Eu não quero mais falar com o seu, Gordo. Eu não quero mais falar com o seu, Gordo. Mãe, desconverso. Ai, meu Deus. Ai, me ajuda, meu Deus. O que que eu faço? Vocês não vão dormir? Vocês também não vão? Vamos cantar pra elas. Vamos cantar pra eles. Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Chega de bebida Eu ainda falo de flores E digo o seu nome Mesmo meus dedos me caem Diz com seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo A essa hora ela deve estar lá Jogada, dormindo naquele ônibus E a minha filharada toda amontoada Em cima do outro, naqueles beliches Ainda de quê? Não, não é nada, não É porque eu estou tendo que admitir Que mais uma vez eu estou Começando a sentir que uma mulher Está fazendo falta na minha vida Sempre digo que não, mas Sempre, toda a vida é isso A hora que você tiver duas Você não vai falar isso, não Falou com ele? Eu não consigo falar com ele, Todd Então eu não vou segurar mais Amanhã de manhã Eu conto pra ele toda a verdade Não faz isso, Dolores Não conta nada pra ele Só queria saber o que iria acontecer com ele Se eu contasse toda a verdade Ele vai perder o rumo da vida dele Você diz que ama tanto ele Mas não deve te amar, não Se você amasse Você não ia fazer isso com ele Eu amo ele demais E é por causa desse sentimento Que eu sou capaz de fazer qualquer coisa Pra tê-lo perto de mim Até destruir ele Até É É a lei De você fazer ele sofrer Você ia acabar separando nós dois, né? E você sabe Muito bem Que ele nunca ia me perdoar Nunca Eu não tenho culpa Se você passou a vida inteira Mentindo sobre a morte dos pais dele Sobre Asilino E Verônica Talvez tivesse sido melhor Eu ter contado tudo Desde o início Toda a verdade Mas eu não queria fazer ele sofrer E depois A nossa vida foi muito dura Muito difícil, Dolores A gente às vezes não tinha dinheiro Pra nada E o Zé A cada dia que ele crescia Ele ficava Mais parecido com o pai Bonito como ele Com o Asilino E essa semelhança Sempre me preocupou muito O meu receio maior É que um dia o Zé Morresse pelas mãos De uma mulher apaixonada Que nem o pai dele morreu A Dolores O Zé não pode saber Que a própria mãe matou o pai Ele não pode saber Dessa tragédia Pode Isso só depende de você Só de você Mas Ele não me ouve mais Ele não quer mais saber De me ouvir Ele já tá interbrigando comigo Por causa dessa minha insistência De ele ficar na companhia Vai brigar muito mais Se você não insistir E ele descobrir a tua mentira Você não pode estar falando a sério Você não vai ter coragem De fazer isso Eu vou fazer o que for necessário Pra impedir que ele saia Da minha companhia O necessário Entendeu? Agora Pra não dizer Que eu não sou uma mulher Compreensiva Eu vou te dar Dois dias A mais Pra você Convencê-lo A ficar na companhia Dois dias 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, a música não tá me deixando dormir. Eu tô achando tão linda. Tá me embalando no sono. Quem será que tá tocando, hein, Ana? Não sei. Ah, essas duas podiam ficar caladas, né? Eu já tava dormindo. Desculpa, maldinha. A CIDADE NO BRASIL Será que deu nela, hein? Ai, Alpinha, esquece. Dorme de uma vez. A CIDADE NO BRASIL Desculpa, essa sua música tava perturbando meu sono. Eu te peço desculpa. Eu sinto muito se o som da minha gaita acabou invadindo seus sonhos e te incomodou. Vão parar de tocar. Embora tua imagem, assim desse jeito, tenha despertado uma música muito mais bonita dentro de mim. Bom, 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 bom dia, meu país. E depois de uma noite cheia de muitas tensões e de muitas remorções, nada como tentar começar o dia com o pé direito, pensando bem nas coisas dessa vida, meditando bem, meu povo. Mas cuidado, cuidado pra não cutucar demais as tristezas dentro do seu coração. Tá tudo tão confuso, tão sem rumo. Até agora a gente não sabe se o Zé vai ou fica na companhia. Também. Mãe não diz pra ninguém pra onde a gente vai. Pai, eu não sei mais o que fazer. Pra um minutinho voltar a ser meu amigo, me perdoar. Gorda? Ué? Cadê a gorda? Será que ela tá doente, Adoreia? Ela nunca deixou de vir pro refeitório de manhã. Será se aconteceu alguma coisa, Cis? Cadê a gorda? Eu não posso te perder, Zé. Eu não posso, filho. Você é tudo pra mim. Tudo. Como é que a gorda foi sumindo, Urinha? Eu sei lá, Zé. Ela sumiu sumida. A Frota lá sozinha no restaurante preparando café da manhã pro povo da companhia todo. A gente já procurou ela por aí tudo, Zé. Já falaram com o Dolores? A Flota disse que ela saiu bem cedo. Não deve saber de nada, não. Eu não tô entendendo o sumiço da gorda, viu? Nem nós. Nem nós. Bom dia, Fru. Bom dia. Bom dia. A gorda ainda não chegou? Ainda não. Então a gente pode te dar uma mão. Entendeu? É assim. Não precisa não, gente. Eu me viro sozinha. Já tô acostumada. De jeito nenhum, Fru. A gente tá aqui na companhia pra ser amigo e ajudar todo mundo. Então tá. Já que vocês querem, vocês podem arrumar a mesa. Aqui tá as canetas e os pratos tão ali. Vamos? Vamos lá. Entendeu? Sorria logo pela manhã. É difícil, é muito desculpa. Fofinha! Sumida! Foda! É? Por que tanta surpresa? Por quê? Ah, você sumiu. Tá todo mundo te procurando, gorda. Parece que ninguém mais vive aqui sem você. Ah, eu acho que vocês estão sentindo falta mesmo. É do café da manhã, né? Ô, pensamento ruim, hein? Ontem era Dolores que tava arrasada. Hoje é você que tá triste. O que que anda acontecendo, gorda? Vocês andaram brigando? Nada, Bob. Nada disso não. É que eu tô pensando muito na vida. E aí a gente fica assim, né? Tristece. Ô, Zé, o que que você acha que a gente deve fazer? Não sei, Cis. Vamos esperar mais um pouco aí. É, gorda. Olha aqui. Onde é que você tava, moça? Eu tô todo procurando. Eu não queria causar essa preocupação toda. Eu só saí pra dar umas voltinhas. Isso parecia um pouco. E aí eu perdi a hora. Foi só isso. É que você nunca deixou de servir o café. A gente sentiu sua falta. É, Fui. Ué, cadê o resto do povo? Tá tudo dormindo ainda. Ah, Cidão. Tô querendo meu berrante pra valer essa manhã. Mas pelo jeito que eu tô vendo, tem gente que vai acordar só na hora do aimoço. Tão aproveitando a série. Bem, mas vocês já devem estar tudo morrendo de fome. Eu já já vou preparar uma coisinha bem gostosinha pra vocês, tá? Não precisa não, gorda. Eu e as meninas, a gente já fez tudo. Hoje nós que vamos servir o seco. A senhora é madame. Hoje a senhora assenta com a gente. Por favor. Entra aí. Você deve estar muito chateada comigo, né? Fui mal criado demais ontem. É, desculpa. É, desculpa. Sente-se. Eu tava esperando por você. Gostaria de ter uma conversa com você agora. bem séria e franca. Pois. Que é que tu querias falar comigo? Por favor. Seja curta e direta. Quanto é que você quer pra sumir daqui de uma vez? Ai, 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 ai. Será que eu farei alguma coisa engraçada? É que é muito bom ouvir a grande Dolores Estrada a querer me comprar. Isto realmente é muito bom. Sem rodeio, Vitória. Quanto é que você quer. Quanto é que você quer? Quanto me ofereces? O que você quiser. Eu quero José Truvão. Quem é você? Onde é que você surgiu? Você pensa que você pode me desafiar assim? Penso. Você nunca vai conseguir tirar o José Truvão de mim. Nunca. Não. Se fosse tu, não tinha assim tanta certeza. Ela ficou bem interessadinha na minha proposta. Você tá procurando briga? Acertaste. É o que que é. Se você quer briga, você vai ter briga. Agora, muito cuidado. Porque o seu nome pode mudar rapidamente. De Dona Vitória pra Dona Derrota. Bom dia, pai. Bom dia, minha filha. Bom dia, Maria Lua. Maria Lua, você tá bem? Mais ou menos. Você tá pálida? Eu tô meio cansada, mas... Meio estranho. Então é melhor ir ao médico. Não precisa, pai. Eu quero ir nadar no rio hoje. Eu não quero saber de médico. Você que sabe. Luísa, se ela não ficar melhor, fala comigo. Tá certo, doutor Leopoldo. Será que ele vai se acostumar logo com os animais da companhia? Vai, sim. O Rai é um cavalo treinado. Sabe se defender muito bem. É. Acho que eu é que sou uma mãe muito coruja mesmo, né, Rai? Quando é que a gente vai pra cidade pra comprar as madeiras e as outras coisas pra fazer a barraca? Daqui a pouquinho. Eu vou só levar o raio ali no cercado e a gente já vai, tá? Então eu fico esperando aqui. Tá bom. Vamos, Rai. Eu só queria saber quando é que essa menina vai encontrar a fia da... Só isso que eu queria saber. Oi, Andurinha. Você me presta a sua escova pra eu dar um banho no raio? Mas lógico. Eu vou avançar. É, Pio, você não gostou muito da minha música, não, mas eu acho que seu cavalo tá gostando da minha égua. Como é que a gente fica agora?